E agora a gente vai para o nosso quadro Corpo em Movimento, hoje uma atividade diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o judô, quais os benefícios do judô, como é que é feito o judô. Vamos lá! Corpo em Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. E quem vai falar sobre o judô para a gente é o Sensei PC, Sensei Paulo Costa. Boa tarde, Sensei. Boa tarde, Maíta. Sou o Sensei Paulo Costa. Viemos aqui hoje falar do judô. O judô foi criado na sua essência para ser uma arte de defesa, desenvolvimento do corpo e educacional. Hoje nós temos crianças e adolescentes praticando para o seu desenvolvimento do corpo, desenvolvimento educacional. Também muita procura por mulheres na sua área de defesa pessoal e também muito conhecido como esporte de alto rendimento, alto nível. Então nós temos ali adultos buscando o seu lado competitivo, que é um braço do judô. Essa parte do treinamento agora é essencial, porque no judô, mais importante do que você saber jogar o seu adversário, é você saber cair. Então, quando você cai de forma correta, você não se machuca, você vai poder levantar e continuar treinando, é mais importante do que você saber jogar o seu adversário. Esse momento agora de treinamento é um treinamento mais competitivo, né? Que eles buscam encaixar um, dois ou três golpes para desequilibrar o seu adversário, para depois buscar a projeção já com golpes mais elaborados. A gente tem tanto agora o treinamento de quem está caindo para ele estar movimentando, movimentando corretamente no tatame, e aquele que está jogando, buscando a perfeição do golpe. Eles estão demonstrando agora um ataque de soco, né? Ele vai vir dar um soco, ele defende, abraça o rosto e usa o golpe que é o Koshiguruma, abraçando o pescoço e usando o quadril para jogar. Mais uma vez, foi lá, dá um soco lateral, defendeu, abraçou com o quadril e joga de Koshiguruma. Nesse caso agora é uma defesa de soco direto, ele sai para o lado e usa o Ossotogari, que é um golpe básico, né? Que a gente aprende logo quando a gente entra no ajudou. Deu o soco, defende, abraça, usa o pé para varrer e derruba o seu adversário. Esse golpe é interessante porque a gente já começa com ele nas crianças, é um dos primeiros golpes que aprende e já é usado também como defesa pessoal. Nesse caso agora é um agarrão por trás, num caso de assédio, ela se defende, se livrando do agarrão e jogando o adversário, projetando no chão. Novamente, ele quando agarra, ela quebra a força dele abaixando o seu tronco e depois pelas pernas jogando ele para trás e se livrando dessa agressão, né? Nesse caso agora é uma defesa de paulada, usando o golpe e põe o seu INAG para projetar o seu adversário e se livrando da agressão. Obrigado, Maita, pela oportunidade de falar do judô, foi um prazer. Espero que tenha contribuído. Estamos sempre abertos à disposição. Muito obrigado. Obrigada pela participação, sensei. Obrigada para o pessoal aí que te acompanhou.